Música Ora sejam muito bem vindos a mais um vídeo se vocês são novos por aqui eu sou a Rosário e também se são novos por aqui convido-vos a subscrever o canal ativem o sininho para ficarem sempre a par de todas as novidades que vão chegando por aqui partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares e antes de irmos para o vídeo aproveitem para colocar o vosso maker estou de volta com mais um vídeo interação, vocês sabem que eu tenho um vídeo interação mensal com outros youtubers todos os meses nos juntamos para partilhar os nossos trabalhos são sempre sorteados dois vídeos um aleatório um vlog é mesmo um vídeo aleatório e o outro vídeo é de culinária para os canais que são mais de culinária e o vlog ou um vídeo aleatório para os canais que não são tanto de culinária o meu canal como é mais de culinária é mais o meu nicho eu escolhi a receita então de culinária e o que é que é? uma sobremesa de outono uma vez que estamos já no outono vou partilhar com vocês uma sobremesa de outono muito fácil de fazer para assim 5 minutos e é muito, muito deliciosa é uma sobremesa da doceria francesa a receita original é feita até com cerejas mas como estamos no outono eu optei por fazer a minha sobremesa com maçã maçã é um fruto que se coma praticamente todo ano mas também tem muito a ver com o outono e por isso eu escolhi então esta sobremesa para partilhar com vocês a sobremesa tem uma consistência de pudim de tarte mas é muito, muito saborosa muito deliciosa e eu espero então que vocês fiquem aí desse lado para eu poder passar e poder passar a receita não se esqueçam que no meu vídeo de interação vou deixar os canais dos meus colegas linkados para vocês também poderem passar por lá ver os trabalhos que eles fizeram comentar subscrever os canais se se entenderem colocar like e posto listo bora lá para o vídeo para então prepararmos o clafote de outono vamos então começar a fazer a sobremesa os ingredientes são muito básicos muito simples o que é que vamos precisar de uma forma eu escolhi esta acho que é muito gira tem esta que parece uma florzinha e acho que vai ficar muito bem aqui a nossa sobremesa o que é que eu tenho aqui 3 maçãs eu já coloquei um bocadinho de limão para a maçã não oxidar se não ficava já escuro 4 ovos 3 quartos de chávena de farinha esta por acaso não tem fermento 3 quartos de chávena de farinha de açúcar 3 quartos de chávena de açúcar e uma chávena de leite a medida de chávena de uma chávena é 250 ml e a outra é então uns 3 quartos de chávena e vou colocar agora um bocadinho de açúcar mas cavado aqui na maçã enquanto fazemos a raça vai ficar a macerar porque também já tem o limão vou pôr mais uma ferrera eu estou a colocar 3 maçãs elas não eram nem muito pequenas nem muito grandes eram médias se vocês tiverem só maçãs grandes podem pôr 2 ou se as nossas maçãs foram muito pequeninas podem pôr 4 e eu por acaso estas comestão médias por só 3 e agora vamos fazer então a massa vou colocar aqui ai já tenho o forno de 180 graus vou colocar os ovos o açúcar e agora vou colocar o leite intercalado com a farinha e agora vou colocar o resto do leite eu estou a usar leite meio gordo que eu aconselho de facto a usar o meio gordo mas se preferirem magro vão usar mas o meio gordo vai ligar a outra consistência se preferirem podem usar leite meio gordo agora vou colocar o resto da farinha o resto do leite do leiteute que eu acho que a gente vai usar o resto do leite e aí o resto do leite vai usar o resto do leite vamos lá o resto do leite Pronto, massa pronta. O que é que vamos fazer agora? Vou pegar aqui na taça e vou colocar a maçã no fundo. E agora vamos colocar, então, este preparado em cima da maçã. Vamos deixar mais um bocadinho. Como vocês vão ver, a sobremesa é super fácil de fazer e é super delicioso. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos levar, então, a nossa sobremesa ao forno a 180 graus, 30 a 35 minutos. De forma a que não fique demasiado cozido, porque senão perde a consistência de lafouti e passa a ser um bolo qualquer. E não é isso que pretendemos. Até porque, como já vos disse, esta sobremesa tem a consistência de pudim, de tarte e um bolo mal cozido. Mas é mesmo assim, a receita é mesmo assim. Portanto, vamos nos 30 a 35 minutos, ou se precisarem de mais, depende do forno para forno. Depois aconselho-vos também a fazer o teste do palito. Temos, então, a nossa sobremesa pronta. O nosso clafotí está muito bonito. O que é que eu vou fazer? Vou colocar um bocadinho de açúcar em pó para ficar mais bonito. Pronto. Aqui temos, então. A nossa sobremesa pronta. Já arrefeceu, vou abrir para vocês verem como é que ele está. Ele fica ligeiramente úmido, como eu vos disse. Isto tem a consistência de bolo de pudim. Tira-me um bocadinho. De maçã. Estão a ver? Aqui tem consistência de pudim. Está crocante por fora e bastante úmido por dentro, como se pretende. Temos, então, aqui o resultado final da nossa sobremesa de outono. Eu já cortei um bocadinho. Vou-vos mostrar como é que ele fica. Como eu vos disse, ele fica com esta consistência de pudim por dentro e bem crocante por fora. É bolo de pudim. É uma espécie de tarte em forma de pudim. Com consistência de pudim. Foi mais uma sobremesa aqui para vocês poderem fazer nas vossas casas. Como vocês viram, super fácil de fazer. É uma sobremesa da gastronomia francesa, mas é muito versátil. Podemos fazer com maçã, com pêssegos, com ananás. Também fica muito bom. Com cerejas, até com frutos vermelhos, se quiserem depois apelar um bocadinho a vossa criatividade. A receita original é com cerejas, mas eu hoje transformei, à minha maneira, uma sobremesa de outono. Com maçã, uma vez que estamos no outono, é um dos frutos que está mais relacionado, então, com o outono. Espero, então, que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam que coloquem o vosso like. Subscrevam o canal, se vocês são novos por aqui. Temos sempre dois vídeos por semana. A quem já o fez, o beijinho do costume, grata de coração. Não se esqueçam que é um vídeo de interação. É um vídeo que sai mensalmente ao segundo sábado de cada mês, em conjunto com outros youtubers. Não se esqueçam, então, de passarmos os canais deles. Vou deixar aí os links, para vocês poderem assistir também aos trabalhos que eles fizeram. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho